Ei, 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 Ei Ei, Ei Ei. Ei, 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 Ei. Ei Ei, Ei. Tenha uma pressão de rincha numa mão A noite única passa no ciclo comrico Osfeitos ou amargurados de atenção Quase no fim da festa Um beijão aos ossos em mettão Pra que a paz irá O fundo era você e eu Eu perguntava tudo para a gente E já lançava tudo para a gente Lembrava você um sonho mais ou mais mal Eu perguntava tudo para a gente E já lançava tudo para a gente Lembrava você um sonho mais ou mais mal E aespero retention E aí Fica Eu realmente E aí Ei! 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 Oh! Oh! Eh! Oh! Eu pego da Badu e mora era triste E te abraçava Badu e mora era triste Lembrava ser um sonho mar a sua palestrão Eu pego da Badu e mora era triste E te abraçava tu e o pão na vez Lembrar você, um sonho amado faz mal Lembrar você, um sonho amado faz mal Lembrar você, um sonho amado faz mal Ei, 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 ei Eu lembrava do diploma aretes Ele ser essa valova do diploma aretes Lembrar você, um sonho amado faz mal Vou lembrar de você O sonho da guerra Vou lembrar Feliz ano novo, galera! Feliz ano novo!